É pra dar água na boca, pastel do trevo de betioga na Pompeia há 10 anos, né Rogério? 10 anos aqui na Pompeia. E olha só, a massa é de betioga? Sim! Não precisa ir tão longe pra comer um delicioso pastel. E são diversos sabores. Mais de 40, salgados, doce, grande, pequeno. Tem de 30, 15 centímetros também. A gente tá dando destaque hoje pra essa mesa que tem o Petit Pastel. Olha que delícia, com sorvete, gente. É pra babá, fala a verdade. E também vende demais. Não quer comer o pastel? Você vai encontrar aqui lanche de ciabatta também, com ou sem batata frita. Você escolhe, né Rogério? Ciabatta ou batata frita, pode esperar. Com certeza. E outras sobremesas também. E tem delivery, que atende várias regiões. Quais são? Pompeia, Barra Funda, Perdizes, Lapa, Vila Madalena. Uma grande região aqui. Com certeza. Agora tem o delivery que vem na caixinha, ó. Fresquinho, crocante pra você. Tem que aproveitar. Ah, e vale a pena a gente falar também, que aqui você monta e escolhe o sabor que você quer. Do jeitinho que você gosta. E ó, vamos passar o endereço. Rua Ministro Ferreira Alves, 730. Pra quem quiser delivery, eu vim pessoalmente. Telefone? 3805-1266. Pastel do Trevo de Betioga na Pompeia. Vem, aproveite. E aí